Você explica sobre o seu desentendimento do passado com o Benjamin, que já foi superado. Ah, isso aí já foi superado. Na verdade, o Benjamin Bach é um apresentador muito bom, desde a 97, na Fox está arrebentando, fez a Copa do Mundo agora, é um cara diferente, é um cara que veio de ser torcedor corintiano e se transformou em um apresentador. A gente teve um desentendimento aqui que talvez não tivesse tido prolongado por tanto tempo. Foi muito mais benéfico para ele, porque até hoje as pessoas perguntam sobre isso. Porque para mim eu já tive desentendimento com tanta gente, cara. Eu já fiquei, só para vocês saberem, já fiquei cinco horas num táxi para fazer matéria para ele quando ele trabalhava no Lance. Cinco horas eu fiquei dentro de um táxi quando ele fazia entrevistas no Lance, que ele começou lá no Lance. Então, foi muito melhor para ele a discussão do que para mim. A única coisa que acontece é que quando a gente discutiu aqui no Jogo Aberto, as pessoas viram lá falar a verdade, né? As pessoas que participaram da saída dele, não eu, ou ele, né?